Se nós pensarmos qual é a riqueza de Foz do Iguaçu, hoje, qual é a riqueza dela? Não são esses bens materiais que a gente tem na sociedade. Isso aumenta, diminui, cresce, desaparece. A riqueza de Foz do Iguaçu é a sua população. 84 culturas diferenciadas convivem na cidade. Aqui tem gente do mundo inteiro, aqui tem gente do Brasil, de todos os estados brasileiros. E aqui não existe nenhum atrito, nenhum conflito por questões de raça, por questões de cor, por questões de cultura. Olha que isso não é fácil. Isto é a pedra fundamental, essencial para o mundo atual, para o mundo globalizado. Você só pode globalizar se as pessoas se entenderem, se as pessoas conseguirem viver bem, conviverem com igualdade de condições. Eu penso também que há distinções. Há pessoas mais ricas e há marginalidade social também. Mas a cidade projeta aquilo que é a sociedade do futuro. Uma sociedade harmônica consigo mesma e harmônica com o seu entorno. Isto é, com a natureza. Essa é a cidade de Foz do Iguaçu que está sendo construída, visando o mundo inteiro e visando o futuro. A cidade de Foz do Iguaçu que está sendo construída, visando o mundo inteiro e visando o mundo inteiro.